Música Música Aquela bem geladinha A morena e a loirinha Que faz a gente suspirar É bem Mato Grosso Um bailão de rasqueado Onde ninguém fica parado Até o dia clarear É bem Mato Grosso Um bailão de rasqueado Onde ninguém fica parado Até o dia clarear É bem Mato Grosso